Marinalda dos Santos é agente de desenvolvimento. Lembra que é muito importante estar atento à data, porque o microempreendedor individual pode pagar multa ao enviar o documento após o prazo. Todos os meses que estão de 2020, tem que fazer a declaração. Todos os meses são obrigados a fazer essa declaração, porque se não fizer a declaração agora, até 31 de maio, passou do dia, tipo, dia 1º de junho, já começa a pagar a multa, né? Então é interessante a pessoa vir antes de conversar conosco aqui. Por enquanto não precisa agendar, porque como está meio calmo aqui o setor, então pode fazer aqui conosco com antecedência. O valor da multa é de 20% do valor dos tributos que você declarou. Quase 5 mil MEIs estão registrados na Prefeitura de Pato Branco. Atenção MEI, que recebeu o auxílio emergencial. Quem recebeu o auxílio emergencial, a gente precisa fazer um cálculo diferenciado. Comércio, transporte e também de serviços é um cálculo diferenciado. Então a gente precisa, quem recebeu o auxílio em 2020, que traga as despesas de 2020 somadas para nós no relatório, e também com a receita bruta já somada para nós nesse relatório. Ou num caderno, numa agenda, e traz aqui para nós que a gente vai lançar no sistema. A gente tem que fazer um cálculo, esse cálculo para se a pessoa não precisar pagar imposto de renda, aliás, não precisa declarar imposto de renda de pessoa física, ou talvez fique isento. E também se caso precisar declarar imposto de renda de pessoa física, ele tem que ir no contador da pessoa e levar a declaração do MEI junto. Uma das obrigações do MEI é realizar a declaração anual até a data estipulada. Calcular o faturamento anual é simples, mas requer bastante atenção para não se perder nas contas e não enfrentar problemas posteriores. A declaração deve ser feita na sala do empreendedor, que fica junto à prefeitura. das 8h até o meio-dia, das 1h30 até as 5h30.